O Arthur acompanha um evento da Polícia Militar neste momento aqui na região metropolitana. Arthur, um ótimo dia a você, obrigado pela companhia de sempre. Está muito bem acompanhado, vejo que o Arthur está em um evento. E qual é esse evento, Arthur? Muito bom dia a você e a equipe. É isso, Bruno. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui no Hotel Fazenda Mato Grosso, onde acontece um simpósio envolvendo a segurança pública. A equipe da Rota São Paulo, auxiliando aqui com algumas informações a nossa gloriosa Polícia Militar. Ao meu lado, aqui o Coronel Assis, comandante da Polícia Militar em Mato Grosso, que vai falar um pouco desse simpósio e também da importância dele para os militares, Coronel. Qual que é essa importância e também o objetivo dela? Bom dia. Bom dia, bom dia, Bruno. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Realmente é um grande evento, é um evento que marca aí a semana comemorativa do aniversário de 20 anos da nossa Rotam. E nada mais justo do que trabalharmos também nessa semana comemorativa. em um simpósio, um seminário que vai discutir as técnicas e táticas do patrulhamento tático da Polícia Militar no Mato Grosso. E tivemos aí grandes avanços e queremos avançar ainda mais. Daí a necessidade de trocar experiência com outras unidades federativas, com outras polícias militares. No caso, a Rota, que é a unidade mãe do patrulhamento tático no Brasil. E nada mais justo do que trazermos de lá um oficial experimentado, capacitado, que possa aí trocar a experiência conosco aqui nas palestras. Teremos ainda uma competição de abordagem, né? E esse mesmo conhecimento está sendo disseminado não só para o batalhão Rotam, mas para todas as nossas forças táticas, nos nossos 16 comandos regionais no interior do estado. Aqui comigo também é o Coronel Zé Nildo. Coronel, conhecimento nunca é demais para a força, né? Sim, isso só fortalece ainda mais a doutrina do patrulhamento tático. Nós agradecemos a todos os envolvidos. O Paulo César, que é o comandante da Rotam, vem fazendo um excelente trabalho. E fortalecendo cada vez mais essa atividade que muito bem vem fazendo um papel junto à sociedade matogrossense. Quem veio aqui, Bruno, lá de São Paulo da Rota, é o Major Takahashi, que é subcomandante da Rota, que também já tem uma experiência muito ampla no quesito de abordagem lá em São Paulo. E a importância também, Major, de implantar isso aqui em Mato Grosso. Bom dia. Para nós é uma satisfação estar representando a Rota aqui nesse evento importante dos 20 anos da Rotam do Mato Grosso. Agradecer ao convite do comandante-geral, do comandante da CPE, da CESP, comandante da Rotam. É importante essa integração para a gente trocar as experiências que acontecem em São Paulo e juntamente com o Mato Grosso, melhorar ainda mais o atendimento à população em geral, aos brasileiros. Tá certo. Seja bem-vindo, Major, ao nosso estado. E também aqui o comandante da Rotam em Mato Grosso, o tenente-coronel Paulo César. Coronel, também a importância dessas informações aos militares da Rotam de abordagem e também as informações jurídicas que vocês estão tendo aqui hoje, né? Sim, exatamente. Hoje o nosso comandante da Polícia Militar, nosso comandante-geral, o coronel Assis, nosso comandante especializado, o coronel José Nildo, também, sempre repassam para a gente as questões de apoio à comunidade, à sociedade. E com isso aí, para melhorarmos, precisamos trabalhar tanto na parte tática e técnica, como também na parte jurídica, né? Que é o Batalhão Rotam. A primazia dele, além do conhecimento técnico, é também a da legalidade. Diante disso aí, conseguimos trazer pessoas aí de grande importância para a nossa rotina policial. E se Deus quiser, vamos terminar esse simpósio aí com grandes avanços aí, tanto na parte técnica e tática, como na parte jurídica. Sem dúvida. Muito obrigado, viu, coronel. E é isso, viu, Bruno? A equipe, ela acaba sendo muito bem qualificada e preparada com as informações da Rota São Paulo, principalmente na qual esses militares estão muito bem preparados no quesito de abordagem nas ruas aqui do estado de Mato Grosso, Bruno. Nesta dúvida, eu sei o esforço que tem sido realizado através de toda a corporação, os coronéis. Inclusive, Arthur, relembra ao comandante-geral, o coronel Assis, que ele esteve na região sul, ele esteve na região do Rio Grande do Sul, recentemente, em uma reunião também com a equipe de lá. Ou seja, a gente observa que a nossa equipe da Polícia Militar está se espelhando em outros estados e reforçando a segurança e inovando aqui no estado de Mato Grosso, não é verdade? É isso, Bruno. Essa qualificação, ela atravessa fronteiras, né? Coronel Assis, o Bruno está dizendo no estúdio lá que o senhor recentemente esteve no sul do país, também buscando esse conhecimento para a tropa aqui em Mato Grosso. Foi isso? Exato. Fizemos uma visita técnica no sul do país, lá na Brigada Militar, onde também firmamos ali alguns acordos de cooperação técnica, andando no tocante aí à digitalização dos nossos procedimentos administrativos. Eu acredito que o objetivo da atual gestão governamental é diminuir, chegar ao papel zero e a Polícia Militar, como entidade de estado, também tem que correr atrás desse objetivo e caminhar junto à tecnologia, junto a todo esse aparato tecnológico que vai apoiar o serviço operacional. Sem dúvidas. Aliado à tecnologia e também à vontade de fazer. Acompanhamos já nesse período em qual o Coronel Assis está à frente do Comando Geral da Polícia Militar os avanços que a força vem tendo nesse período e, lógico, com o Zanildo também, o Tenente Coronel Paulo César à frente da Rotam. A gente vem noticiando diariamente os números de abordagens, apreensões e sucesso que a Polícia Militar vem realizando aqui em Mato Grosso, né Bruno? Verdade, sem dúvida alguma. Além disso, Arthur, eu reforço aqui que a nossa equipe mesmo, que está agora lá, acompanhou esse confronto lá na região norte do estado. E eu vou dizer uma coisa, foi um serviço espetacular, além do serviço de inteligência da Polícia Militar, unido com a inteligência, com a tecnologia e o esforço. E a gente reforça, Arthur, porque aqui na nossa emissora, na TV Cidade Verde, esse mesmo comandante que está ao seu lado, o Coronel Assis, reforçou. Se for necessário ficar 20, 40, 60 dias na região de Mata, nós vamos ficar. Isso aconteceu somente devido ao conhecimento, à inteligência e todo o esforço da Polícia Militar. Isso aconteceu e vai continuar acontecendo, se for necessário, né Arthur? Esse reforço. Exatamente, Bruno. O Coronel Assis, o Bruno está relembrando no estúdio lá que assim que houve aquele confronto no dia 4 de junho, lá em Nova Bandeirantes, onde houve o assalto às cooperativas, o senhor naquela entrevista inicial disse que não importa o tempo que a equipe for ficar na região norte, se for 30, 60, 90 dias, o importante é cumprir com o objetivo. E a equipe cumpriu, né? Com certeza, é um compromisso institucional, né? A instituição Polícia Militar, ela tem como dever primordial defender a sociedade e com certeza nós aqui no estado de Mato Grosso, o governo do estado, as catarias de segurança pública, nós não admitiremos esse tipo de atentado ao nosso cidadão matogrossense, né? Que foi vilipendiado, né? Foi ali violentamente tripudiado no seu dia a dia de uma cidade ordeira, uma cidade pacata, como é Nova Bandeirantes. Eu acredito que a resposta do estado, ela foi proporcional, legal e à altura daquela ação criminosa que ocorreu naquela região. E com certeza, não importaria o tempo, não importasse a quantidade de dias, a nossa tropa estava extremamente motivada e trabalhando dia e noite, noite e dia, com o intuito realmente de retirar de circulação aqueles criminosos ali que promoveram aquela ação na cidade. Tá certo, Bruno, e aqui é a minha opinião. Na época que nós resolvemos ir pra lá, eu, o Michael Chever, nosso cinegrafista e o Marquinhos Auxiliar, que ficamos 11 dias lá na Umbandirantes, acompanhando a ação da polícia, nós fizemos questão porque, infelizmente, foi vinculada aquela informação de que naquele primeiro confronto a equipe do BOP realizou mais disparos que os vagabundos. E nós queríamos, sim, que eles tivessem realizado, era o triplo de disparo. E quando hoje estão divulgando que, infelizmente, o governo do estado está gastando muito mais do que foi roubado do banco, nós gostaríamos que tivessem gasto ainda mais, principalmente pra passar a sensação de segurança e, principalmente, a informação pra esses vagabundos não tentarem a sorte novamente aqui em Mato Grosso, como foi a situação desses criminosos que vieram do Pernambuco, né, Bruno? Exatamente, Arthur, é exatamente isso, realmente. Todo investimento que for realizado é muito importante. Muito obrigado ao nosso Arthur, à equipe da Polícia Militar, ao Comando-Geral e a gente fica atento a qualquer outra informação. 10h49.